Quanto tempo se leva para começar a ter retorno do seu trabalho como consultor de alimentos? Será que demora? O que eu preciso fazer para ter um retorno mais rápido nessa atuação? Sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo nesse vídeo, mas aproveita e se inscreve no canal. Eu recebi essa dúvida nos últimos dias no Instagram e, sinceramente, eu nunca tinha parado para analisar quanto tempo que eu levei para ter retorno como consultora. Parei, então, para pensar sobre esse assunto e o que eu entendi, voltando lá para o meu início de carreira, quando eu comecei, que eu tinha investido. Na verdade, eu tinha feito o meu registro no conselho, eu tinha feito o meu cadastro na prefeitura, que tem uma taxa para se pagar, e tinha investido em cartão e folder. Quando eu comecei a atuar como consultora, comecei a visitar os meus clientes, e aí eu fechei o meu primeiro contrato, eu já fechei alguns serviços juntos, né? Tipo, elaboração do manual, pop, implantação de boas práticas e a capacitação dos manipuladores, né? Eu fechei aquele pacote que a gente conhece, né? Que é o de implantação das boas práticas. E eu ganhei muito mais do que eu já tinha investido em tudo isso que eu falei, né? No conselho, na prefeitura, no folder e tal. Então, no meu primeiro serviço, eu já tive retorno do meu trabalho. Então, não foi algo que eu precisei demorar muito tempo para ter retorno, porque realmente a consultoria nos dá uma remuneração muito mais interessante do que você trabalhar um mês num estabelecimento como funcionário, né? Então, por exemplo, eu fechei um contrato de consultoria de um serviço simples, que já é três vezes o piso de um nutricionista, por exemplo, no mercado. Um serviço de um mês e pouco, que vale três vezes o salário de um nutricionista, o piso de um nutricionista no mercado, que é de dois e pouco, três mil reais. Então, realmente, o trabalho de consultoria, ele é muito mais bem pago do que um salário de um profissional CLT. Infelizmente, o piso do profissional da área de alimentos, ele é muito desvalorizado, né? A gente recebe muito pouco pela nossa responsabilidade, pelo trabalho que a gente desempenha. E na consultoria, a forma que você pode encontrar de ser reconhecido, ser valorizado, ser pago, realmente, pelo excelente trabalho que você está fazendo no seu cliente. Então, realmente, a consultoria permite você ter uma das liberdades mais procuradas por muitos profissionais, que é a liberdade financeira, de você poder escalar a sua renda de acordo com os contratos que você fecha. Dependendo do tipo de cliente, do tipo de contrato que você fecha, você pode receber muito bem por esse trabalho. E isso é que faça com que a consultoria seja uma forma de atuação tão interessante, tão procurada por muitos profissionais da área de alimentos. Se você não atua ainda, se você está pensando em atuar, se você já atua, mas ainda não está tendo resultado, continua aí. Eu tenho certeza que a consultoria vai mudar a sua vida e realmente vai alavancar a sua carreira, te trazer esse reconhecimento, essa valorização que você tanto busca e merece. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, mas só recebe as novidades quem for inscrito no canal. No próximo vídeo nós vamos falar sobre tabela de honorários. Te espero lá!